Olá pessoal, bom dia, bem-vindos ao canal, eu sou Edson Marques e hoje a gente vai mostrar um pouquinho da nossa rotina enquanto professor de educação física e coordenador do projeto da escolinha de sal da Academia Marques, uma escolinha de base. Primeiro a gente encontra alguns desafios sempre, vou mostrar aqui alguns detalhes, como normalmente a gente encontra quadras, a gente já vem para aula pela manhã e a gente encontra quadra suja, muito suja, muita sujeira, os espaços físicos não são preservados e aí a gente já tem uma missão muito grande que é deixar a quadra limpa para receber os alunos, confere aí comigo. Então para você ver, a quadra é muito suja, a gente tem esse desafio de deixar a quadra limpa, olha só, para a gente ver os alunos, vamos conferir aí, acompanha comigo, tá? Valeu! E até a próxima!